Essa receita é muito bonita, fácil e apaixonante. Ela é perfeita para fazer finais de semanas e épocas festivas. Além de muito gostosa, não dá trabalho algum. E se você quer aprender, bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos precisar de uma lata de pêssego. Essa é de 850 gramas. Vou derramar tudo de uma vez em um recipiente e cortá-los em pedaços. Antes que eu me esqueça, gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante. Só estão recebendo as nossas receitas as pessoas que estão interagindo com a gente. Então lembre de deixar o seu feedback aí abaixo. Diga-nos se tem gostado das nossas receitas. De qual lugar você nos assiste? Essa receitinha está sendo feita aqui no Rio de Janeiro. Onde ela chegou? Deixe aí abaixo. Dessa forma eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial na próxima receitinha. Assim que eu piquei todo o meu pêssego, eu acrescento duas gelatinas sem sabor, feito conforme a embalagem. Não se espantem, pois essa receita é tão fácil que qualquer um vai saber fazer. E além disso, o resultado é incrível! Agora eu misturo bastante e vou levar em forma untada com óleo. Fiquem tranquilos ao untar a sua forma. Não fica com gosto de óleo. Eu coloco aqui todo o meu pêssego e levo à geladeira por mais ou menos 30 minutinhos. Logo, logo a sua gelatina estará bem firme. Enquanto isso, em um recipiente eu acrescento uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou mexer um pouco para ficar uma mistura homogênea. Enquanto eu faço isso, já vai marcando dois amigos para conhecer essa receita com você. Essa ação nos ajuda muito. Nos estimula a continuar postando novos vídeos. Agora eu acrescento 500 ml de leite. E mexo um pouco mais. Feito isso, eu acrescento 24 gramas de gelatina sem sabor, preparada conforme a embalagem. E em seguida, vou misturar mais uma vez. Prontinho! O meu pêssego já está firme. Agora vou despejar a mistura. E com o auxílio da minha espátula, eu vou desprender a parte de baixo. E fica mais ou menos assim. Agora eu vou levar à geladeira por mais 30 minutos. E veja só como fica a nossa receita. O bom disso tudo é que você pode fazer essa parte branca de qualquer cor. Se você costuma fazer uso de corante alimentício, pode usar a sua criatividade. Vocês não tem ideia de como fica gostosa essa receita. Aqui na minha casa, todo mundo amou o resultado. Façam ainda hoje na casa de vocês. E lembre de voltar e me contar o que achou. Se você não tem ideia do que fazer para a sobremesa de amanhã, faça essa receita. Porque é muito fácil e muito gostosa. Além disso, logo logo você faz. Pois não demora nada. E a receitinha de hoje vai para a Cícera Tributino. Ela é de São Simão, Goiás. E vai também para a Ana Lima. Ela é da cidade de Salvador, Bahia. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Essa interação conosco para nós é muito importante. Lembre de fazer essa receitinha aí na casa de vocês e voltar para me contar o que achou. Obrigada por ter ficado até aqui conosco. A sua companhia é muito importante. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e um tchau, tchau. Até o próximo vídeo.